Fica de joelhos na presença dele, significa que você entende que ele é senhor, mas que ele também é seu amigo. Essa manhã ele tem coisas boas pra você, ele tem coisas boas, 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 boas. Algo diferente, algo diferente, aquilo de você ainda não provou, peça a ele, peça a ele. Não sei dizer o que fazer quando eu me venho aqui, mas se ser bem-vindo, nós te desejarmos outra vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. A CIDADE NO BRASIL